Você é doida, meu deus! Não, não, não. Cês ouvem, eu quero amar pro céu! Oi, casal, tudo bem? Oi? Vocês podem me ajudar? Na verdade é rapidinho, tá? Não vou incomodar muito. O que que tá acontecendo? Eu fiz faculdade, tô fazendo faculdade de química, né? E hoje eu tenho prova, daqui a pouco, aliás. Aí cê sabe, né, como é que é, né? A gente faz umas colinhas, né, pra passar, né? Aí tem um elemento químico aqui, tá vendo? Ó, esse aqui que é o mais difícil, eu não consigo decorar ele. E aí eu ia perguntar se você não só não fazia pra mim a colinha, rapidinho, por favor. Ó, aqui, ó. Como é que vai fazer? Ridícula! Fecha essa roupa, você não tá vendo que a gente tá conversando? Não, eu vi, moça, desculpa atrapalhar a conversa. Eu tô te vendo, tibula, fecha! Eu tô conversando com ele, dá licença! Eu vou repetir na faculdade! Não, se vira, fecha essa roupa, moça, dá licença! É minha cola! Só pra você olhar, para você, devolve tudo! Toma essa caneta, porra, vai embora, só ridícula! Vai, vai embora você! Oi, casal, tudo bem? Vamos pedir uma ajudinha pra vocês? Ai, ninguém merece, hoje eu tenho prova. Eu tô quebrando a minha cabeça aqui pra... Olha quanto elemento químico que tem. E aí, assim, eu já fiz umas colinhas, sabe? Os elementos químicos, e tá faltando só o ácido benzoide, que eu acho que é o mais difícil. Vocês me ajudam rapidinho, segura aqui, ó. É esse alimentozinho aqui, tá vendo? Ele tem muito detalhezinho, não vou conseguir decorar, moça. Ó, você escreve aqui pra mim, rapidinho. O que é isso? É minhas colas. Vai me dizer que você nunca fez cola. Fecha essa roupa. Calma, moça. Calma, moça. Você só anotar aqui, ó, pra mim. Fecha essa roupa. Custa, moça. Ó, você para com isso, hein? Você para... Ó, coração peludo, credo. O que que curta me ajudar? Bebolada, bebolada, bebolada. Gente, é só anotar aqui pra mim. Credo. Ah, que gente estressada. Eu, hein? Eu vou anotar eu mesma aqui. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir. Tchau. Tchau.